Olá, bem-vindo ao vídeo de demonstração do Web App da MeuCrediário. Abra o navegador do seu celular, acesse nosso portal meucrediário.com.br. No menu superior, você tem acesso às opções de nosso site e, como última opção, o botão entrar. Nele você será redirecionado para a tela inicial do nosso aplicativo, onde você pode acessar diretamente a sua conta com um login e senha ou pode realizar o cadastro da sua loja clicando em Cadastre-se. Ao abrir a tela de cadastro, você seguirá alguns passos para realizar o cadastro da sua loja e começar a utilizar o nosso sistema. Podemos voltar ao menu inicial e realizar o login sempre que você acessar esta página. Digite seu usuário e senha e clique na opção Entrar. Você será redirecionado para a tela inicial da versão mobile do nosso sistema. Neste Web App, você encontrará os menus de análise, cadastro e venda e o menu relatórios. No topo superior, a informação do número de DCIs que a sua loja possui. Em relatórios, você tem os dados sumarizados de faturamento, como quantidade de vendas, ticket médio da sua loja e dados de recebimento, com valores totais e número de pagamentos recebidos. Você tem informações do mês atual e mês passado da sua loja. Para relatórios mais detalhados, acesse por um computador ou tablet. Voltando ao menu inicial, vamos então realizar um cadastro e venda de demonstração. Neste primeiro passo, vamos preencher as informações básicas do cliente. Nesta tela, você encontrará CPF, nome e telefone, que são campos obrigatórios. Para iniciar o cadastro, insira o CPF do seu cliente e nosso sistema irá realizar uma busca automática por cadastros prévios. Os campos se preencherão automaticamente, mas você pode editá-los. Você acessará o passo 2 de 3, onde encontrará os dados de endereço do cliente. Estes dados não são obrigatórios, porém são necessários em caso de negativação e para darmos uma análise mais assertiva. Caso seu cliente não lembre o CEP, você pode realizar uma pesquisa ao clicar no link em azul Não sei o CEP. Você poderá realizar a consulta do CEP pelo Cidade e, caso seja necessário, pelo nome da rua. Ao confirmar os dados de CEP, o cadastro se atualizará automaticamente e você pode editar o número da residência do seu cliente. No terceiro passo, você encontrará os dados da venda, como o valor total, o valor de entrada e a data do primeiro vencimento. Faremos um exemplo da venda de um produto no valor de R$ 150. Para este cliente, vamos optar por uma entrada de R$ 25. Ao clicar em Analisar Venda, nosso sistema realizará uma análise do cadastro do cliente, coletará dados em birôs de crédito e irá gerar um limite adequado. Nesta última tela, você encontrará então as informações sobre o cadastro do cliente, os registros nos órgãos de proteção de crédito, o limite sugerido, os valores previamente inseridos de compra, entrada e primeiro vencimento e, por fim, as melhores opções de parcelamento para estes dados. Caso você queira alterar os valores de venda ou entrada, basta clicar no link e você retornará ao passo anterior. Iremos alterar o valor de entrada de R$ 25 para R$ 50. Com os novos dados de venda, nosso sistema irá readequar os planos disponíveis e você irá encontrar os novos planos atualizados. Para finalizar a venda, basta selecionar o plano adequado e clicar em Finalizar Venda. Com o sucesso da venda, apenas orientamos a coleta de uma assinatura do cliente em uma nota promissória. Parabéns pela sua venda!